Uma teoria conspiratória feita por um membro da comunidade, por mais que ponto se liguem e as evidências façam sentido, no final ainda é apenas uma teoria, as confirmações só podem vir da Valve. E é aí que vem a loucura e todo o motivo desse vídeo. A Valve confirmou tudo, a operação tem data marcada e chegará em apenas 6 dias. Keydrop, utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, faz 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Colchão 337, Rian aqui. Lembrando, chequem se ainda estão inscritos no canal, o YouTube segue tirando algumas contas de alguns canais do nada. Então não custa nada você abaixar e rapidinho ver se está inscrito e se não tiver, se inscrever novamente ou pela primeira vez. Vou agradecer de verdade, é de graça. Eu já quero começar esse vídeo dizendo que os aviões no mapa do Overpass eu já havia reparado há alguns dias, pelo menos uma semana. Eu só não falei sobre aqui no canal, pessoal, em nenhum outro lugar, porque eu ainda tinha aquela pulga atrás da orelha de tipo, mano, será que aquilo sempre esteve ali? Eu que estava mongando? Porém, toda a relação dos aviões com o fato, que eu deixo claro aqui, é um fato e não uma teoria. A relação dos aviões com o fato que irei apresentar nesse vídeo foi notada inicialmente pelo eu, vlogueiro. Só que diferente dele, eu consegui chegar numa conclusão para isso tudo e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Bem, vocês devem estar se perguntando, mas que aviões Dodge? Esses aviões aqui, que agora existem no mapa do Overpass, mas até poucas semanas atrás não. É muito fácil provar que eles não estavam aqui antes. Há vídeos aqui no mapa do Overpass de junho, vídeos que ensinam granadas, smokes, monotovs. Nesses vídeos podemos notar claramente a ausência dessas aeronaves, vídeos de final de junho. Ah, mas de onde vêm esses aviões e principalmente, o que eles significam? Voando de noclip até eles, não dá para identificar ao certo quais são as aeronaves, pois aqui no Overpass elas são apenas cinematográficas. Porém, por serem dois aviões, claramente fazem referência aos dois aviões que vieram no mapa Assembly. O que muitos não lembram também é que o mapa Assembly tem todo um site que foi criado dedicado a ele. E nesse site, prestem atenção, isso aqui é loucura. Eles conseguiram prever, literalmente, todos os mapas que seriam lançados um mês depois no CS2. Ou seja, eles acertaram com um mês de antecedência, pessoal. Memento, Terra, Mills e até Pudei. E aí, vem o primeiro questionamento. Como eles sabiam? Pois foi antes, inclusive, das primeiras atualizações dos mapas da oficina, né? Aquelas atualizações que indicam a vinda deles para o CS. Os caras acertaram na cagada? Obviamente que não. Eles têm informações privilegiadas. Eles têm alguns contatos ou algum contato muito bom dentro da Valve. E, para, estão trabalhando junto. Eu acho que é mais provável. Tudo bem, até aí nenhuma grande novidade. Mas, entrando nesse site, que ainda é acessível, airhelmas.com Ficando aqui, em Descobrir Mais, o site revela mais quatro novos mapas. Quatro novos mapas que, até aqui, não foram lançados no jogo de maneira oficial. Alguns, né? Como esse do meio aqui, já é possível encontrar na oficina. Vocês devem estar falando, pô, logo, eu estou vendo três. É que, abaixando aqui, a gente encontra o quarto. Na última operação do jogo, a Riptide, cinco novos mapas lançados. Na Broken Think, lançada em dezembro de 2020, sete mapas adicionados. Operação T, a fragmentada de novembro de 2019, três mapas novos. Então, assim, quatro mapas está na média de uma operação. Se esse mesmo site, há um mês, acertou, literalmente, todos os mapas que seriam lançados no jogo, mapas que chegaram em um grande update aí no final de junho, a chance desses outros quatro mapas também serem lançados é muito alta. Talvez 100%. E tem mais, tá? O site revela muitas outras coisas. No final, principalmente, vocês vão ficar malucos. Descendo mais ainda outros quatro mapas. Mas quatro mapas que já estão no jogo, quatro mapas que conhecemos. Quatro mapas, inclusive, clássicos. Dust 2, Overpass, Inferno e Anciente. Os dois primeiros mapas aqui dessa parte do site têm até uma certa ligação. Afinal, recentemente, na Overpass saiu do MapPool ativo para dar lugar a Dust 2. Já Inferno e Anciente, são dois mapas que estão no MapPool. Anciente, principalmente, não tem sentido sair. É o mapa mais jogado hoje aí no cenário profissional. Já Inferno, eu acho que vai vazar. É o mapa menos jogado. Essa nova versão não caiu legal pra comunidade. Mas não é por isso que esses mapas estão aqui. Baggage é um mapa totalmente trabalhado pela Valve e tem easter eggs claros de Anciente e Inferno. Então, na real, não é aqui. É do outro lado. Usando o Noclip para atravessar essa porta de vidro, podemos encontrar o seguinte, ó. Essa cabeça de uma estátua lá da Anciente. E do outro lado, essas caixas que podemos encontrar do Bombe A da Inferno. Isso quer dizer claramente que o site terminar com o Inferno e o Anciente é uma forma indireta deles nos ligarem até Baggage. Mas por que eles querem que vamos até Baggage? Esses daqui não são os únicos easter eggs que podemos encontrar nesse mapa. Tem mais easter eggs aqui nessa região que eu vou mostrar já já. Porque antes, ó, eu quero descer aqui embaixo pra entrar nessa sala e lembrar vocês que é nesse mapa que encontramos isso daqui. Um chaveirinho. Só lembrando. É um mapa trabalhado pela Valve, não pela comunidade. Ou seja, foi a Valve que colocou propositalmente esse chaveiro aqui. Sabe onde é possível também encontrar outro chaveirinho desse? Aqui, ó, nesse mapa da França. Inclusive já tá na oficina. O nome do mapa é Palace. Pra quem não acredita, tá aqui, ó. É um outro chaveirinho. Claramente é um outro modelo. Mas esperamos também que não apenas um tipo de chaveiro será lançado, né? Provavelmente uma caixa. Ou melhor, uma caixota. E eu tô falando de caixota porque voltando aqui pra essa parte de trás do aeroporto, né? Que até então era pra ser inacessível. Além do easter egg da Anciente e da Inferno, encontramos uma caixa, né? Uma caixa, um formato muito semelhante à kilowatt case. Até então a única caixa do CS2. Só que aqui do lado temos uma caixinha, cara. Uma caixinha pequena, uma caixinha menor. Que eu acredito. E aí essa parte é conspiração. Inclusive, eu vi no vídeo do vlogueiro isso daqui. Mas concordo com ele. Eu acho que a caixa de chaveiro será muito semelhante a isso. Inclusive, eu acho que a Valve já colocou aqui de proposta. Se não assim, assim. Que merda. Pouco semelhante, por exemplo, com aquela caixa que vem a P250 X-Ray. Pra quem não acompanha o canal na risca, é importante lembrar que esses chaveiros não são teorias da conspiração. Os vazamentos vão além. Várias linhas de código já confirmaram os chaveiros chegando ao jogo. Essas referências e mapas são apenas confirmações indiretas da Valve. Mas não acaba por aqui. E agora vem a melhor parte da minha opinião. Voltando no site, clicamos aqui, né? Na logo principal do site. Descemos um pouquinho. E aí nessa parte de Safe Trip, clicamos em Ler Mais. Um PDF será baixado, aparentemente com instruções em caso de acidente. Só que tem um liga ali embaixo. Temos uma data. 23 de julho. Daqui seis dias. Vocês realmente acham que essa data está aqui à toa? Vocês realmente acham que esse PDF, totalmente escondido num site, site que reafirma aqui com mais de um mês de antecedência, conseguiu acertar, literalmente, todos os mapas que viriam em um grande update do CS. Galera, dia 23, se não for uma operação, é mais um grande update com mais mapas e os chaveirinhos. É... É certeza. Curiosamente, dia 23, cai numa terça-feira. Terça-feira, normalmente, grandes updates chegam ao jogo. E aí vamos rever aqui no próprio site oficial do Counter-Strike as datas das últimas grandes atualizações, né? Das últimas atualizações relevantes. 25 de junho, 23 de maio, 25 de abril. É sempre 20 algum dia do mês. Dia 23 de julho. Daqui menos de uma semana, eu espero vocês aqui no canal para o vídeo, né? Desse update, dessa possível operação. Será um update grande alguma coisa será. E aí vem o meu conselho de irmão. Se for um update muito grande assim que hype o CS, novos jogadores são atraídos ao jogo, consequentemente, a demanda por skins aumenta e aí o preço de tudo tende a subir. Então, agora, é um bom momento para você comprar skins, só que não adianta comprar num bom momento se você comprar no lugar errado. Fuja da Steam, compre aqui no Skin Smoke, compre ou troque. O site tem as duas funções. Para comprar, vale muito a pena porque o site te dá 35% de bônus. 35% de bônus, pessoal, só para vocês terem noção, depositando 100 dólares, vocês ganham 135. Aí vocês vão falar, pô, dog, eu estou vendo 130 na tela. É porque, né, tem que ativar o cupom dog para ganhar mais 5% e esse valor faz a diferença. Depositou 200, 270, depositou 300, você ganha mais de 100 dólares. Funciona para valores menores? Sim, depositou 10, ganha 350 e assim vai. O site está repleto de skins. É importante lembrar também que esses preços aqui, vocês não devem levar em consideração na hora da compra. Afinal, tudo vai sair 35% mais barato do preço que está aqui. E você não precisa ficar fazendo cálculo na calculadora. Escolhe a skin, vamos supor, vai, essa Bayonetta Westcoat. Ela está custando 320 dólares no site. Põe o mouse em cima, clica no carrinho, o site vai mostrar exatamente quanto vocês têm que depositar para comprar esse item. É simples, é fácil, é rápido, é muito seguro e principalmente muito vantajoso. Skins Monklin está na descrição. Mas é isso, gente. Aguardo vocês todos os dias aqui no canal, não apenas o dia 23, porque todos os dias tem vídeo novo. Tamo junto, valeu. Se inscreva, ative o sininho. E mesmo com o sininho ativo, passe aqui sempre porque o YouTube, mano, uma hora ou outra trola. É isso, galera. Eu e o Rio vou ficar por aqui. Até o próximo dia no canal Gostinho 1337. Falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.